Oi meus amores, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, hoje é um vídeo muito especial. Estamos indo ali no Beto Carreiro World e eu nunca fui. O Jonathan, por incrível que pareça, apesar de morar aqui, também nunca foi. E nós vamos com cunhados, primos, vai ser bem legal. Tava chovendo bastante, mas aparentemente não vai chover mais, vai fazer um dia bonito de sol. Enfim, vai ser bem divertido, é bem cedinho agora. Eu acordei cinco e pouca da manhã e eu tô bem ansiosa. Chegamos, gente! É muito mais lindo pessoalmente do que pela foto. E tá bem cheinho, mas aqui a gente chegou bem na hora que o parque tá abrindo. Chegamos no parque e agora a gente tá numa fila pra passar pela catraca. E tem muita gente, muita gente. Só que tem várias catracas pra gente entrar. Estão ansiosos ou não? Eu estou ansioso, mas eu estou apurado pra ir no banheiro. Essa fila tá muito demorada. Acabamos de ir na barca pra esquentar o corpo. E é muito grande aqui, né, vida? Qualquer escudinho, tipo, tu já se perde. Eu achei um broche aqui, bem massa. Só que é bem gostoso. A gente foi na barca, agora é muito legal. Só que não dá pra ficar filmando tudo. Nem sei se eu vou conseguir terminar esse vlog, porque eu realmente não fico filmando. Mas enfim, vamos conhecer mais o parque agora. Bom, galera, só Deus sabe como vai ficar esse vlog. Mas, hora da parada, o Jonathan foi na Big Tower. Fala, meu amor, como foi a sensação? Eu acho que ainda aqui só tá meu corpo. Minha alma não tá aqui ainda. Tá procurando meu corpo por aí. Eu não tive coragem de ir. Não tive. Até agora eu só fui na barca e na montanha-russa. E a gente anda muito, porque é muito grande e também fila grande. Então, tem algumas coisas que a gente tá aprendendo pela próxima vez, né, amor? Depois eu vou falar pra vocês aqui no vlog. E o Jonathan tá comendo agora, porque paramos pra almoçada. Oi, cunhadas! E agora a gente vai comer, pra depois a gente andar um pouquinho e conhecer mais um pouco do parque. Tem muita coisa ainda pra gente apresentar. Olha aqui o nosso almoço, que delícia. Amor, pega o bacon do meu, porque eu não quero. E uma papisinha. Não vai pegar suco pra você, amor? Não. O Jonathan não bebe refrigerante. Gente, todo brinquedo que tu vai aqui, tu pode comprar foto. Tu pode comprar foto, né? Aí, tipo, todo brinquedo que a gente vai, a foto fica muito massa. E isso é a estratégia de marketing, obviamente, né? Todos os brinquedos que a gente vai, a gente quer comprar foto. Até agora já foi R$75,00 de foto. E daí, na Fariuí, porque a gente quer muito ir, que é a montanha-russa invertida, a Hannah, ela já veio uma vez, e aí ela tá falando que é vídeo e é R$50,00. Eu não quero nem ver, pra não ter vontade de comprar. Estamos indo agora para o zoológico. Olha lá no cantinho. Porque a gente comeu, daí, enquanto a barriga vai esvagueando, a gente vai caminhar um pouco no zoológico. Olha que legal. Aqui é onde ficam os elefantes. Olha lá, que lindos. Olha que lindo, Felizão. Ai, que amor. Ai, que lindo. Bem pertinho. Que lindo. Olha a cauda. Vamos à procura de mais bichinhos. Vamos à procura de mais bichinhos. Cadê? Olha aqui, cunhado, suricato. Olha que fofinho. Meu, não tô vendo ainda. Esse aí é o suricato. Olha o sol ali, que bonitinho. Olha lá, tomando sol, que fofo. Eu tô lá virando lá. Olha lá, que lindo aquele ali tomando sol. É a nininha, é a suricata. É o suricato. Aó. Tem muita gente aqui. Que lindo. Não, Jô, tá naquele lá no peixinho do sol, ó. Tem dois ali, um cavando, ó. Olha o sapo, que legal. Vamos ver o que temos aqui. Tá escondido aí, algum buraco. Ah, é aqui, ó. Tá mando a mirim. É um macaco fresco. Ó, vai pro leão pro tigre ali, ó. É? É. Olha aqui, amor, eu filmando ele. Que legal. Olha as girafas, que lindas. Olha, gente, as girafas. Ó, que linda. Enorme. Nossa, ela é enorme. E ali, ó, a zebrinha. Deitadinha. Ai, que amor. Nossa, amigo. Olha o tamanho desse jacaré. Que linda. Que engraçado, a pata dele é bem gordinha, cheia de pela, né? Olha lá. Homem é uma formiga lerda. Engraçado, né? Que negócio dele. O que é o Fred? Quem disse que é o Fred, amor? Já era o Fred? Agora já era. O golpe dele é o abraço da morte. Ele é conduzido por oito garras. E elas vão inaculando o veneno até o pescoço da vítima. Um oryx. Que legal. Cara, olha esses chifres, né? Lindinho. Gente, olha o tamanho desse hipoponto. Eu vou parecer de mentira. Onde ela tava lá? É fêmea, cunhada? Fêmea. Pergunta pra ela. Que linda. Olha lá. Gente, eu tô chocada demais. Olha isso. Olha o tamanho dessas patas, Jonathan. Olha o peso. Que fofinho. Olha. Olha. Matou-mato. Que fofinho. É a glória de Madagascar. Podia botar um caneta pra você ver. Nossa, o tigre tá ali embaixo. Só que ele tá escondido. Ele passou muito rápido. É muito grande. Tiz deve fazer um lugar pra ele esconder. Uau. Olha o tamanho. Ai, queria muito que ele viesse aqui pra fora. Madagascar. Chegou a hora de ir na Fire Whip. A montanha-russa invertida. Oh, meu Deus. O que é 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 Tchau, tchau. 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 Só tem dois aí, é tudo doido aí. Um todo pior que o outro. Ana, você queria me deixar pra trás, Ana. E eu assim, ó. O bebê me serve. Ah, não dá pra ver ele. Tomi, estamos, esposa, casado, teu. Coração, ó. Muito legal, muito legal. Bora ali, ó. Bora ali. Nossa, minha garganta tá doendo Agora a gente veio pra fila de novo Dessa montanha-russa aqui, ó Que não é a montanha-russa invertida Daí a gente foi uma vez, só que a minha punhada dá e não foi Daí agora vai todo mundo de novo Caraca Legal, a gente vai nela agora De novo O solzinho já baixando Ó, que coisa linda Porém quem tá na fila ainda fica pra brincar Ó Só uma asqueira E voltamos à saga do tigre Todo mundo voltando pro zoológico Pra ver se o tigre branco saiu da toca Tomara que sim Não? Pode estar no outro quarto Nada do tigre Então agora a gente vai pra um espetáculo do Beto Carreiro E já vai dar seis horas Passa muito rápido o dia aqui Mas é muito gostoso Porque na verdade É mais do que um parque de diversões, né Tem o zoológico Tem muita coisa aqui pra conhecer Então a gente faz umas pausas pra ir nos brinquedos Vai ter muita, muita, muita coisa Pra divertir, sabe Let's go Assisti agora O espetáculo do Beto Carreiro O sonho do cowboy Foi encerrado devido à lotação Agradecemos a compreensão Eu e a Mari passamos Passamos mais uns dois E a gente falou encerrou Caraca O lôsco O lôsco Abertura 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 Agora sim, hora da despedida, tchau castelo, até a próxima, foi muito gostoso, valeu muito a pena, ai é muito lindo, já não vejo a hora de estar aqui de volta, foi muito bom, 11h30 da noite, a hora que as pessoas chegam em casa, nossa mas foi um dia muito maravilhoso, maravilhoso, pelo fato de ser um parque que não é só brinquedo, tem muita coisa pra gente conhecer, tem muitas atrações e ele é muito grande, a gente acaba andando muito, então é isso que mais cansa, mas fiquei muito feliz com a escolha do tênis que eu fiz também, porque os pés estão doendo, porque a gente andou muito, mas não pelo fato do tênis não ser confortável, ai depois eu vou compartilhar tudo com vocês, mas foi maravilhoso, a gente não mora longe, a gente mora perto do Beto Carreiro, a gente mora em Blumenau, Beto Carreiro é em Penha, então é coisa de uma hora de carro, mas a gente nunca tinha priorizado pra ir, só que agora que a gente provou e gostou, vai ser a nossa fonte, e à medida que a gente vai indo, vai conhecendo, vai adquirindo experiência, as outras vidas vão ficando melhores, porque eu tive algumas experiências que eu já sei aqui na próxima e eu vou fazer diferente, então eu quero compartilhar ainda com vocês nesse vlog, vamos falar depois das fotos que eu comprei, a gente comprou o vídeo também, né, já devo ter inserido aqui nesse vlog, da gente na FireWeb, que foi muito legal, mas eu ainda vou mostrar as fotos também que a gente pegou, vamos falar de preço, mas agora eu não vejo a hora de tomar um banho e deitar, porque cansa muito, mas vale muito a pena, muito mesmo, só que o parque é muito grande, então a gente andou pacas, mas ainda teve lugar que a gente não conheceu, porque é muito grande, então da próxima vez que a gente for, eu já tenho assim uma listinha de por onde começar, sabe, pra priorizar de lugares que não deu pra gente conhecer ou brinquedos que não deu pra gente ir, porque como agora é um feriadão, né, querendo ou não, hoje é 5 de setembro, então teve muita gente que pegou o feriadão de sexta, sábado, domingo, hoje é domingo, do sábado e do dia 7, que é feriado, o parque tava cheio, então as filhas estavam grandes, só que, nossa, como vale a pena, meu, como eu ri, e a minha garganta já tá meio arranhando, porque a gente grita muito nos brinquedos, só que foi maravilhoso, e agora eu vou correr pra tomar um banho, vou dormir, e depois a gente finaliza esse vlog, daqui a pouquinho. Voltei pra finalizar esse vlog maravilhoso, eu tenho certeza que vocês deram muita risada aí com o meu vídeo com a minha cunhada na montanha-russa aqui, vocês já assistiram, mas eu sou a tern da assistir agora, tive crises, crises de riso, muito engraçado, teve um vídeo do Jonathan também com meu irmão, nossa, foi muito engraçado, inclusive, é uma dica que eu deixo, vamos lá, vamos falar agora de alguns valores, né, nós compramos três fotos, vou mostrar aqui pra vocês, e esse vídeo que tá aí no, no, aqui no vlog, ele também é comprado, né, tudo você paga por fora, só que assistindo agora, os risos, a gargalhada, revivendo o momento, pra mim, vale muito a pena, porque fotos você vai guardar pra vida toda, a gente recebe impressa, e também tem como você baixar no site, e o vídeo é a mesma coisa, né, você tem um período pra fazer o download. Então, pra mim, valeu muito a pena. Cada foto, eu vou mostrar aqui a foto pra vocês, ó, deixa eu mostrar aqui, cada foto dessa, que a gente pegou, ela vem assim, ó, tá vendo, bem bonitinho, aí aqui vem a foto, ó, emoção, aventura, adrenalina, veio o nome do brinquedo, né, que você tava, muito legal, aqui é o Jonathan com o Douglas, nosso primo, aqui foi que eles foram na, na Big Tower, né, que é 100 metros de queda livre, é que vem escrito, ó, é, nós tivemos coragem, a foto desceu aqui um pouco, ó, o Jonathan, meu irmão, e os primos, e essa daqui também, que foi eu, a Hannah, e o meu irmão, eu, aqui, eu, minha cunhada, e o meu irmão, na montanha-russa. Daí, cada fotinha dessa, trenzinho desse aqui, custa R$25,00, e cada vídeo que você escolhe, né, nesse daqui não tinha vídeo, foi da montanha-russa e da Big Tower, não tinha vídeo, só da Fire Whip, foi R$40,00. Se você for e tiver a oportunidade de adquirir foto, vídeo, eu aconselho que você adquira, caso você não esteja com o GoPro, com alguma coisa filmando, né, porque é o tipo de brinquedo, por exemplo, que eu não levaria, eletrônico, porque eu tenho muito medo, e ele já tem, né, a câmera própria lá, eu acho que valeu muito, muito, muito a pena, porque, sério, a gente riu muito agora aqui no nosso grupo, a gente assistindo aqui os vídeos, sério, vale cada centavo. Sobre comida, não é barato, mas também não é caro, é, preço de almoço é igual o preço de shopping, quando você vai almoçar em shopping, eu só achei caro, assim, é, sorvete, pipoca, R$15,00, essas coisas assim são meio absurdas, mas você já vai preparado sabendo que lá dentro a maioria das coisas assim são, são bem caras mesmo, e essas coisas não são inclusas, né, no, no passaporte. Só que, nossa, foi muito gostoso, eu espero que você tenha gostado muito de acompanhar aí do outro lado, me conta aqui nos comentários o que você achou desse vlog, se você já ficou com vontade de visitar o Beto Carreira, caso você ainda não foi, se você já foi, me conta se foi gostoso pra você relembrar aí os seus momentos também. A gente se encontra no próximo vídeo, ou na próxima aventura, um beijo, fica com Deus, tchau, tchau!